Novo! Não! Vou cantar outra! Nós cantamos, mas vem comigo! Por que que tu atrapalha a nossa canção? Quem não coube, o Papai Noel não vem trazer pra gente! Alcancei! O que que tu vai fazer com isso? Ficar não atrapalhando? Então vamos cantar outra vez! Estrela de Natal! Estrela de Natal! Ah, eu não vou cantar, porque tu atrapalha a minha música! Vamos de novo! Estrela Brasileira, no céu azul Filho Renando, de norte a sul Mensagem de amor e paz Nasceu Jesus, chegou o Natal Papai Noel voando a jato pelo céu Trazendo o Natal De felicidade E um ano novo cheio de prosperidade Vai, vai, vai! O bebezinho tapado! O bebezinho tapado! O que que tão fazendo, né, meu amor? Eu tô sentindo louco! Tô viajando com esse anjo Ela ganhou um anjo, né? Tô viajando com esse anjinho Quem tá aí? Quem tá aí? Ele começou a ficar a gente no ano novo Quem conhece essas músicas antigamente? Tchau! Tchau! Tchau!